O meu maior problema sempre foi o cartão de crédito, né? Para ter esse controle e não ter nome sujo, tinha, comprometia a minha renda. Então, né, ficava nesse ciclo vicioso, de ter o excesso de compras, né? De fazer, de acabar comprando a mais, aí de caso saísse, em alguns momentos saísse do controle, tinha ali o empréstimo disponível. Como os empréstimos eram uma coisa cômoda, né, para mim, segura, entre elas, né? De uma solução imediata, então eu acabava fazendo. Eu não tinha esse controle, essa clareza, né? Tinha uma ilusão ali que eu tinha o controle, né? Mas não tinha, é fato que não tinha. E o total de dívidas, junto com o cartão e tal, estava na casa de quantos? Ah, chegavam os 50 mil reais, tranquilo. Bom, eu sou Flávia, tenho 39 anos, sou funcionária pública do município de Jundiaí, do estado de São Paulo, e conheci o curso através de outra superdominadora, que é uma colega de trabalho. Por acaso, conversando sobre finanças, planejamento, próximo ano, ela comentou que estava te seguindo no Instagram e já me passou a página, comecei a seguir. Não demorou uns 15 dias, já teve a divulgação da semana gratuita. Entrei com o intuito de participar só do gratuito mesmo, que realmente a última coisa que eu precisava era adquirir outra, não dívida, né? Mas é outro compromisso financeiro, né? Eu não sou endividada, graças a Deus, mas tenho compromissos financeiros por facilitar essa questão de ser funcionária pública, desconto em folha de pagamento. Não fui com nenhuma certeza, não fui com nenhuma desconfiança, mas não tinha essa clareza. Então, assim, eu fui... Não por ir, mas assim, com o intuito de mudar, mas assim, bem básica, assim, bem crua, né? Mas a didática me tocou. Eu achei que ali tinha um caminho, né? Tinha uma solução ali, ó. Vale a pena, né? Mas é uma construção de áreas, sem dúvida alguma. Entrei, foi muito rico pra mim. Fui fazendo uns exercícios, né? Cada um, acho que a roda da vida foi algo bem pontual. Lembro do exercício que você pediu pra gente fazer de planejar três dias da semana. Foi, assim, bem esclarecedor, né? Da falta de controle que a gente tem. No começo eu não tinha esse entendimento. Depois eu fui tendo essa clareza da questão dos meus gastos, com infância, com limitações. Eu fui trazendo outras coisas, assim, né? Não posso reclamar, tinha uma infância muito boa, simples, mas muito boa. Mas limitada em questão de coisas materiais que eu falo de, sei lá, brinquedos, né? De ter acesso a muitas coisas, né? E sem dúvida nenhuma eu entendi nesse processo de entendimento dos sabotadores o meu prazer de comprar, de poder ter algumas coisas minhas, assim. Que realmente eu sentia prazer mesmo. Era um prazer. Não era nem pra mostrar pra ninguém, era um prazer meu de eu poder adquirir aquilo, de ter aquilo. É aplicar o método, não tem o que fazer. A gente quer já resolver tudo, sair quitando tudo, fazendo tudo, mas foi... Eu lembro também da questão que você insistia de a gente fazer o tema. O meu tema foi participar do casamento de um casal de amigos que moram nos Estados Unidos, eles vieram casar aqui. E foi numa, né, num litoral aqui do estado de São Paulo. Foi algo muito... Que requisitava um planejamento orçamentário mais requintado, vamos dizer assim. E eu, uma amiga de muitos anos, tal, nossos amigos, eu tava tudo junto. A gente, ela avisou já com um ano de antecedência. Foi bem assim que comecei o curso. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou pro casamento da Carol com o Mike. Aí eu comecei a fazer. E fui, foi em agosto de 2023. Fui com tudo quitado, com tudo pago. Usei lá o dinheiro no débito, na minha conta digital, que eu tinha aberto, que eu tinha ensinado. Provei essa sensação, essa realidade, de que realmente é possível realizar essas coisas. Então foi, assim, tudo, né, foi fazendo exercício mesmo, o dia a dia ali, e tendo o prazer de constatar na prática. Quais foram as suas maiores dificuldades na fotografia? Foi ficar claro que meu dinheiro estava todo no cartão. Evidenciou mais ainda, né, o meu real problema. Então ficou muito claro ali que eu precisava realmente mudar. Então tinha valor disponível pra poder organizar minha vida. Estava tudo ali dentro do cartãozinho. Pra gente chegar na rota, a intenção é que a gente chegue com um pensamento diferente. Então a gente enxerga de uma maneira diferente a funcionalidade dela. Então não é simplesmente anotar. Trouxe clareza pra mim, pra poder, cada mês, melhorar. Então, e ficar atenta pra não voltar nos meus atos anteriores. Todos os passos ali, fiz o exercício, todas as aulas, né, revi várias vezes, não teve atendimento já imediato. Vi o material, desde esse um ano, três vezes com o conteúdo todo, né. Então, assim, fiz meu planner, né, imprimi o que eu podia, tava até revendo semana. Então, assim, é constante, o exercício constante, não vendo nada, assim. Então, mas a rota pra mim me trouxe essa segurança. Foi fazendo os exercícios, né, e mandando, né, atualizando, né, a situação ali, as orientações, as orientações pra rota, como aplicar na rota, qual era a realidade, né, atual ali. Minhas dúvidas também, conforme eu tinha, também fui pontuando também, sempre tive retorno. Foi muito importante, sem dúvida nenhuma. Então, eu comentei com a Fabi que eu tenho a minha rota hoje pronta nos meus próximos cinco anos. Uau! Então, assim, eu dividi. 2023 foi um ano pra mim de aprendizado, que realmente, né, eu vejo o pessoal, tenho assistido as lives, né, essa semana. A gente fica mesmo muito ansioso pra resolver tudo de uma hora, mas, né, a gente sabe que é limitador, não é possível muitas vezes. Mas eu fui trabalhando isso comigo, que 2013 ia ser meu ano de aprender, de aprendizado, né, paguei o curso. 2024 foi o ano, está sendo o ano de eu poder aplicar realmente todo o método, então eu tô conseguindo realizar as coisas de maneira efetiva, com resultados, né. Então, eu vou conseguir participar do domínio dele no final do ano. Eu já queria ir no domínio, mas, né, no 2023 não dava realmente pra ir, mas eu tinha colocado na minha rota nesse ano de ir, 2023. Então, você planejou, você conseguiu botar na rota? Isso, eu planejei. E agora vai, e eu consegui, vai estar com a gente, de casa ou vem de avião? De avião. A gente vai, eu vou com a Flávia, a minha tutora aí do curso. Nós vamos juntas aqui de um dia aí, nós vamos conseguir chegar dia 28, então a gente vai conseguir fazer alguns passeios. Vem de casa ou vem de avião? De avião. Tem de avião. Já voou de avião. Tudo comprado, já bonitinho. Oi? Já voou de avião antes ou primeira vez? Não, primeira vez. Ai, que delícia! Primeira vez. Primeira vez. Vai ser bom. Vai voar, literalmente. Tá vendo? Você já tinha imaginado que no final desse ano você estaria voando de avião? Jamais. Então, assim, uma coisa por vez, não tem. Queria também quitar tudo também, até que eu comentei com você dos compromissos. Cheguei até o dinheiro, mas é o que eu pensei, que eu refleti até em um dos encontros mensais, essa que eu acho que foi com a Fabi, com a Gilmara, que aí eu refleti que os meus compromissos estavam dentro da minha rota, não estavam me prejudicando até então, estavam sendo pagos, né? Então, eu optei em trabalhar para melhorar essa minha relação com o dinheiro. Então, até então, poderia quitar, mas aí ia voltar, né? Até ficar escasso. Então, tenho trabalhado isso comigo. Sempre estou em contato com a rota, olhando, então, como, por ser funcionária, eu tenho previsão, né, de benefícios, direitos adquiridos, então, de valores. Então, isso também tem trazido muita segurança, muita paz, assim, né? Então, meus postos do ano que vem já estão melhores, né? Já vou ter um posto de doação, ter meu posto de doação, ter minha aposentadoria complementar, né? Então, já com o dinheiro que eu quitei, com a parcela da quitação do empréstimo de YouTube que eu finalizei, já vou direcionar para complementar a aposentadoria. No consignado, eu tenho três, tinha, né? Três, eu terminei um agora em outubro, porque como depois da rota, eles estão na minha rota, não estão me prejudicando, né? Vamos dizer assim, não está dentro da minha rota para poder quitá-los, então, eu estou deixando por enquanto, né? Que eu estou praticando essa questão de lidar com o dinheiro ali que sobra, né? Então, ainda não decidi quitá-los por total, então, ainda estão dentro da minha rota ali. Então, que tem um agora em outubro, tem mais dois para 2026. Essa minha ação, desses últimos, dos 23 e 24, vai me permitir que 2025 seja um ano muito melhor. e daqui para frente também. Então, assim, isso visualizar na rota é algo que me traz uma alegria muito grande. Então, a gente sabe que a realidade da grande maioria é muito cruel. Então, se a gente tem a possibilidade de melhorar, de mudar, se há tempo, é agarrar mesmo essa oportunidade, ter paciência, né? Não é de um dia para o outro, mas, um exemplo, por exemplo, você falou da faculdade, eu comecei a fazer faculdade, eu não tinha, porque o meu cargo que eu prestei era, na época, era ensino médio, e foi ficando. Eu sempre, obviamente, tinha no meu coração, com a necessidade de fazer uma faculdade, né? Aqui em casa, eu sempre teve essa questão do estudo, colocar em primeiro lugar, mas foi algo cômodo para mim, que eu fui deixando uma hora faz. E, por estar melhor, mais segura pela questão financeira no ano passado, veio a oportunidade com desconto com a prefeitura, e eu consegui me inscrever e comecei em fevereiro fazendo gestão e gestão de pessoas. Então, é algo que vai poder me trazer ali, eu tenho mais, no mínimo, uns 15 anos, né? por baixo ali para trabalhar, né? Com a nova reforma, chutando alto uns 20. Então, é algo que, para mim, compensa, né? Então, de fazer, né? Para ter, ganhar algo a massa, algum cargo de confiança dentro da prefeitura, é necessário ter faculdade. Então, para mim, foi algo assim, além de ser algo pessoal, que me trouxe um afago muito maravilhoso de poder concretizar isso, de ter a faculdade, e vai me beneficiar também no trabalho. Então, tem trazido, assim, uma revitalidade, uma energia muito grande. Essa sensação, estou fazendo o certo, estou construindo algo, é muito poderoso, assim. Não tem outro meio se não aplicar o método. Não tem. Então, assim, a gente se desconstrói para começar a criar uma nova personalidade. Então, não tem outro meio. Então, no dia a dia vai doer, né? Para muitos, eu sei que tem muita gente com uma sensação bem cruel, mas é o caminho. não tem, não tem assim o que fazer. É colocar a luz, colocar luz, né? Como se fala, colocar luz, a escuridão, e trazer à tona realmente o que precisa ser feito, assim. E a rota, sem dúvida nenhuma, é essa luz, esse, 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 esse canhão de luz aí no nosso caminho, sem dúvida nenhuma. E aí, o que precisa ser feito? E aí,